O que diz a PEC? Ela autoriza o governo federal a pagar, a indenizar, desapropriar e indenizar o valor das benfeitorias, da propriedade e o valor da terra nua. Porque, em se tratando de Mato Grosso do Sul, o produtor rural, ele detém o título, ou adquirido do próprio Mato Grosso Uno, ou então do governo federal. E essas pessoas estão há 30, 40 anos nessas propriedades. Então, não tem como você pedir para um cara sair de lá com a mão na frente e outra atrás. Mas, lamentavelmente, conseguimos aprovar a PEC aqui no Senado, mas lá na Câmara estamos com alguma dificuldade, mas estamos botando peso agora. Tivemos três senadores com o ministro da Justiça, eu, a Simone e o Pedro Chaves, para que nos ajudem. Tive ontem também com o próprio presidente Michel Temer, no sentido de ajudar. Mas a maior ajuda é a Frente Parlamentar de Agricultura, que vai lá na Câmara tentar pautar isso.